Boa galera, sou o Emerson Guimarães, a gente vai estar mostrando uma raspagem aí da guarda de lapela, tá? Trabalhando a lapela do adversário, tá? Então a gente vai estar... Vou estar sentado aqui, ó, ganhando a perna, vou soltar a lapela dele, tá? Quando eu passar a lapela pra minha mão de trás, eu já vou passar engolindo a minha perna por dentro, tá? Passo engolindo a perna. Agora eu vou trocar a mão da lapela, só que eu não vou fazer aquela troca tradicional aqui atrás do joelho. Eu vou trocar entre a canela dele e a minha posterior. Então o meu pé de fora aqui, ó, dá uma afastada nele, ó, e eu troco, ó, entre a canela e a posterior da coxa, ó. Eu vou trocar a mão e dominar a lapela, tá? Dominei a lapela, agora eu vou vir na mesma lapela, só que lá em cima eu vou balançar lá, vou fazer o pêndulo. Com a minha perna esquerda eu vou fazer o pêndulo, vou balançar. Tá, o meu adversário vai levantar pra começar a querer a se defender. Eu vou voltar subindo a minha perna direita acima do joelho, tá? Ela tá abaixo do joelho, quando eu volto ela tem que tá acima do joelho dele, ó. Então eu entro bem a perna, tá? Lá pra dentro, ó, minha perna direita. Quando eu voltar, ó, ela já vai tá acima do joelho. Vou raspar e subir montando, tá? Tá, então mais uma vez. Vou tá sentado lá ganhando a lapela, vou passar a lapela envolvendo a minha perna pra dentro do quadril do adversário. Passei lá a lapela, tá? Agora eu vou fazer a troca de mão, só que eu vou fazer a troca não na altura do joelho, vou fazer pela frente da canela. Ó, entre a canela e a minha posterior, ó, tá? Agora essa mão, ela vai na mesma lapela, só que lá em cima. Eu vou fazer o pêndulo pra minha perna entrar mais, tá? Então, ó, eu balanço lá, ó, eu entro bem a minha perna, ó, minha perna direita, ó. Vai bem lá pra dentro, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer a minha perna ficar acima do joelho dele. Se a minha perna ficar abaixo do joelho, eu não tenho tanta pressão pra fazer a raspagem, tá? Então, ó lá, subiu, passou o joelho dele, agora o meu pêndulo, ele volta, ó. Raspando lá e buscando a montada, tá? Então, mais uma vez. Vou passar a lapela envolvendo a perna, tá? Vou trocar a mão entre a canela e a posterior da coxa, tá? Fiz a pegada, agora a mão na mesma lapela, eu faço o pêndulo. Eu entro bem a minha perna. Minha perna entrou bem, agora eu volto pendulando. Raspando lá e buscando a montada. Isso aí, galera, espero que tenha gostado aí da posição. Se inscreva lá no nosso canal, lá, deixa as dúvidas no comentário, tá? Compartilha o vídeo aí também. Obrigado. Gosto. Gosto.